Abertura Ei, aqui é o Leo Santos e estamos de volta com esse segundo vídeo do nosso momento de domingo com o nosso projeto O Despertar. Para aqueles que sabem e também para aqueles que não sabem, a nossa intenção aqui e também no projeto durante a semana com as mensagens escritas não é ensinar, a nossa intenção aqui é compartilhar reflexões, a primeira pessoa que precisa delas sou eu, então eu passo, a minha intenção é passar para vocês as coisas que estão mexendo comigo, algumas coisas que me incomodaram, algumas coisas que me sugestionaram e até algumas coisas que já me ajudaram. Então a intenção é essa, a gente dividir conhecimentos, a gente dividir algumas coisas para quem sabe a gente chegue lá na frente mais rápido ou para que eu possa ajudar alguém de alguma forma a evitar alguns tropeços que eu já tive. Se eu conseguir fazer isso com uma pessoa já está bom. Eu me lembro bem de algumas fases de receber ajuda, sim, de algumas pessoas que hoje são muito queridas para mim e sei que foi muito importante para mim. Vamos lá? Eu acredito que esse livrinho vai ser muito visto por aqui. É o Livrinho Sempre Melhor, do José Carlos de Luca e gostei bastante da mensagem que saiu para mim hoje e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Jesus deseja que o amor seja fundamental em nossa vida e, para tanto, fazer o outro feliz é o sinal da presença do amor em nossa vida. O amor é um compromisso, mas um compromisso para hoje. Não é amanhã ou depois, é hoje. Porque o único instante que temos para viver é o momento de agora. Pois Jesus está esperando você tocá-lo agora. Agora mesmo. Tocá-lo na pessoa daqueles que seu amor pode alcançar neste momento. Pois somente assim o amor penetrará as fibras mais íntimas do seu coração. Trazendo-lhe a felicidade que tanto deseja. Não hesite um segundo mais. Feche as páginas deste livro. E só volte a abri-lo depois de tocar alguém com seu amor. É somente isso que Jesus espera de nós. Que toquemos o mundo à nossa volta com o nosso amor. Isso foi muito interessante, pelo menos para mim. Porque eu tenho ouvido falar e eu tenho falado bastante de amor. Eu tenho sentido mais ele à minha volta. Porque, para aqueles que me conhecem, eu sempre fui muito animado, muito alegre. Mas pelo menos aqui, por fora. Sempre muito corajoso. Mas por dentro estava uma bagunça só. Por dentro estava uma loucura. Por dentro tinha muita tristeza. Tinha muitas dores. Tinha muitas mágoas. Tinha muitas coisas que me faziam fazer certas coisas. Para que eu conseguisse preencher esse vazio. Para que eu conseguisse me sentir melhor. Pelo menos por algum tempo. Nisso apareceram alguns vícios, bebidas, gestos, ações. Outras e outras coisas. Que por um momento me deixavam excelente, descolado, muito legal e divertido. A pessoa mais alegre e perfeita do momento. Mas no outro dia... De novo. Vazio, triste e cada vez mais triste. Para que você está falando isso, Léo? Para que vocês entendam que foi o amor que fez isso comigo. Que foi o amor de uma outra pessoa ou de outras pessoas que me ajudaram a passar esse sorriso para você hoje. Um sorriso mais sincero. Um sorriso mais verdadeiro. Hoje eu não bebo mais. Hoje eu não é para nada. Para mostrar ou para religião. Para nada. É porque eu não quero mais. Não me faz mais falta. Então, o resultado de um amor ou as várias formas desse amor instalou aqui dentro. Ou pelo menos está tentando se instalar. Então, eu convido vocês a pensarem nisso. Pensarem nisso que foi lido hoje. Nisso que foi compartilhado nesse momento nosso de domingo. Porque um grande amigo meu, um sábio, uma pessoa que me ajuda muito, vive me dizendo que a gente só recebe quando divide. A gente só vai receber esse amor quando compartilhar esse amor com os outros. Então, chega dessa história de achar que Jesus é um cara chato e que quer só que a gente se ferre. Não. Ele quer que a gente aprenda a conviver uns com os outros. Ele quer que a gente se dê muito bem uns com os outros. E dividindo as nossas melhores coisas para que a gente cresça juntos. É isso. O meu despertar é constante, é diário. E eu gostaria de convidá-lo a você a participar do nosso projeto. De segunda a sexta com as mensagens escritas em áudio. E nos domingos com vídeo. Espero comentário. Espero que você compartilhe com as pessoas para que a gente faça essa corrente crescer. Desculpa o vídeo cumprido, mas foi de coração. E é isso. Vamos compartilhar esse amor com os nossos ao redor, com os conhecidos e por que não com os desconhecidos. Tem amor até num bom dia. Tem amor num abraço. Tem amor numa porção de coisas. Vamos tentar? Que Deus te abençoe. A gente está junto. Lembra. Desperte-se. 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 Desperte-se.